De acordo com a Lei Complementar Municipal 434-99 Avos, Desenvolvimento Urbano no Município de Porto Alegre, é correto afirmar que as áreas para guarda de veículos podem ser condominiais, sendo obrigatória a demarcação de espaço de acumulação na proporção estabelecida na referida lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 129 As áreas para guarda de veículos podem ser condominiais, sendo obrigatória a demarcação de espaço de acumulação na proporção estabelecida no anexo 10.